Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a atualização da melhor addon de Pokémon, galera, sim, atualizou a melhor addon de Pokémon, na minha opinião, só não é melhor do que o seu like, galera, então se você ainda não deixou o like do vídeo, deixa o like que ajuda demais no feedback, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos, e rapaziada, mano, o seguinte, o download da addon tá na descrição, junto com o tutorial de como baixar addon, também temos uma playlist com mais de 80% tá, addons, pra vocês, vamos parar de enrolação, e vamos tá mostrando a addon, galera, mano, eu vou mostrar coisa por coisa, primeiramente você já nasce com isso aqui de primeira geração, galera, você clica com o botão direito e você recebe o Professor Carvalho, coloca o Professor Carvalho no chão, e é isso, galera, você vai falar com o Professor Carvalho, tá tocando a musiquinha aí de fundo, mas tá bem baixo porque eu diminui o volume, aí fala, hello, pessoal, welcome, seja bem-vindo ao mundo de Pokémon, my name is Professor Carvalho, que meu nome é Professor Carvalho, rapaziada, eu sou, tá, eu não vou ficar lendo isso daí, não, galera, então é isso, tá, aí você vai ficar clicando, 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 e ele vai falar pra você escolher o seu Pokémon inicial, aí tem o Bulbasauro, tem qual mais? Você tem que ficar no Shift, tá, galera, no Shift pra trocar, tá? Tem o Charmander e o Squirtle, galera, mano, vocês que estão assistindo agora, comenta aí qual o Pokémon favorito de vocês, rapaziada, dos iniciais, beleza? Se é o Squirtle, se é o Bombasauro, ou se é o bem famoso Charmander, galera, mano, o meu favorito dos três, sendo bem sincero, é o Charmander, pelo fato dele virar o Charizard, que é um dos melhores Pokémons, na minha opinião, porém, eu quase nunca escolho o Charmander, cara, tipo, eu acho bem clichê escolher o Charmander, então, tipo, 90% das vezes eu escolho o Bombasauro, galera, sim, mano, eu escolho o Bombasauro, Até porque nos jogos de Pokémon é mais fácil você upar Pokémon de planta, tá ligado? Ou também escolho o Squirtle, pelo fato do primeiro Ginásio ser de pedra e o tipo Água ter vantagem contra pedra, mano, então, vou botar escolhendo aqui o meu Bombasauro, botão direito e eu virei um treinador Pokémon, galera Ou você pode estar vendo, eu já tenho minha Pokédex aqui, beleza, registro Pokémon, como assim? E ele veio o Shiny! Ele veio o Shiny! Ele veio o Shiny! Caraca, galera! Vem o Shiny, meu Bombasauro, mano! Bom, galera, como vocês podem estar vendo, você coloca o seu Bombasauro no chão, você recebe esses Poké Premium, tá ligado? E pronto, você dá o seu Poké Premium e ele te segue e faz tudo, que nem se eu clicar aqui, ó, ele vai lutar contra aquele Pokémon, tá ligado? Então, tipo, bem massa, mas eu acho que o meu Bombasauro vai perder pelo fato dele ter acabado de chegar ao mundo e ser novinho ainda Então, eu acho que o meu Bombasauro... Ih, meu Bombasauro... É, meu Bombasauro perdeu, galera Bom, enfim, aí quando o seu Bombasauro perde seu Pokémon, você vai falar... Tá, como eu vou fazer agora? Galera, bem fácil, mano! Vocês vêm aqui, galera! Tem aí a Enfermeira Joy, mano! Você fala aqui com a Enfermeira Joy, tá ligado? Ela vai falar que cura os Pokémon... Você vem aqui, ó... Ih, vai! Cura meu Pokémon aí, Joy! Ih, a Joy tá bugada! Joy não bug! Aí, tá curando meu Pokémon, galera! Você vem aqui e clica com o botão direito, tá ligado? Calma aí! E pronto, galera! Você vai ali e clica com o botão direito que cura o seu Pokémon! Joy tá meio bugado! Nossa, tem um Magikarp aqui! Você também vem com algumas Pokébolas, galera! Mano, eu vou estar jogando no Magikarp só pra zoar, mano! Mano, se eu pegar o Magikarp, eu vou dar muita risada, galera! Eu vou dar muita risada! Eu peguei o Magikarp, mano! E assim, vocês aprenderam a capturar Pokémon, galera! Vocês jogam Pokébola no Pokémon e já era! Aqui em cima eu coloquei umas máquinas, galera, pra estar mostrando pra vocês que tem umas máquinas bem legais! Isso aqui é um Pokéstop, que você clica aí, tá vendo as bolhas? Aí você vai pegando os prêmios do Pokéstop, tá ligado? Isso aqui é pique de Pokémon GO! Aí você ganha algumas coisas, que nem água fresca, galera! Então, bem da hora mesmo! E você ganha esse dinheiro! Pra que serve esse dinheiro? Pra várias coisas, galera! Mas, primeiramente, você pode estar vindo aqui e ir trocando! Ou até mesmo pra você estar fazendo o seu Rotom, galera! Como assim, o seu Rotom? Eu vou estar pegando aqui o Rotom no Game Mode, galera! Só pra vocês conseguirem estar vendo o que o Rotom faz, mano! Calma lá! Pronto, galera! Eu peguei aqui o Rotom! Como você pode estar vendo, você coloca aqui o Rotom! Aí você fala com ele, galera! O Rotom vende várias coisas pra você! Ele vende Pokébola! Ele vende Wart Ball! Mano, ele vende de tudo, galera! Tipo, ele vende de tudo aí pra você, tá ligado? E você pode vir aqui e estar comprando a sua Master Ball, mano! Então, tipo, o Rotom, ele é topzera, galera! O Rotom é topzera! Você pode estar fazendo de tudo aqui com o Rotom, minha tropa! E é isso! Tem essa máquina aqui, galera! Que é a máquina de Pokémon, que você tem que ativar com o seu cartão! É, meu cartão treinador tá assim! Eu não vou conseguir estar ativando essa máquina, galera! Mas é porque eu tenho que pegar um cartão normal! Tenho que pintar o cartão treinador! Beleza? Aí quando você pega o seu cartão treinador... Calma aí! Aí, galera! Tem esse cartão treinador! Esse aqui já é o completo mesmo, tá ligado? Eu vou estar só mostrando aqui pra vocês, galera! O que que acontece, ó! Eu vim aqui e ativei a máquina! Vocês viram que eu ativei a máquina? Eu clico no botão direito e guardo o meu Pokémon! Vai vir aqui e pego o meu Pokémon! Pra você ficar guardando os seus Pokémon na máquina, galera! Beleza! Aí vocês vão estar falando assim... Tá, e as Pokébolas? Galera, é muito fácil, mano! Eu já vou estar mostrando aqui pra vocês, galera! Que você consegue estar fazendo tudo no seu Survival! Galera, aqui, ó! Você consegue estar fazendo todas as Pokébolas! E aqui ensina como fazer a Pokébola, tá ligado? Você precisa da parte de baixo, que faz com três Apicornas brancas! E as partes de cima, você vai combinando! Aí vocês vão falar... Tá, como eu pego essas Apicornas? Galera, você vai achar spawnado pelo mapa várias Apicornas, galera! E você planta elas que vai nascer a cor! Beleza? É assim que você acha a Apicorna! E também, galera! Tem como você fazer o Doce Raro pra evoluir o seu Pokémon! Aí vocês vão falar... Tá, como faz o Doce Raro? Galera, é muito fácil, ó! Você tem que pegar essas frutinhas pra você fazer o Doce Raro! Aí você faz a tigela de Doce Raro e evolui o seu Pokémon! Vocês vão falar... Como eu pego essas frutinhas? Crazy! Então, essas frutinhas se spawnam pelo mundo, ó! Você vem aqui, ó! E você bate nela! Você dá um tapa nelas! E elas vão spawnando, tá ligado? Aí você também pega pra plantar ela de volta! Aqui, ó! Como você pode estar vendo! Eu peguei duas sementes e eu venho aqui e planto, tá ligado? Pra você ter, tipo, uma farm infinita! Aí, como você pode estar vendo, galera! Provavelmente, eu ainda não vou conseguir fazer! Eu consigo fazer cinco Doce Raro! Mas esse Doce Raro não serve pra evoluir, galera! Tipo, não vai adiantar de nada se eu usar esse Doce Raro pra evoluir, ó! Não serve! Ih, tá servindo agora! Caraca, galera! Agora serve pra evoluir, mano! Eu não sabia, mas tem que usar muito, galera! Mas eu vou dar uma dica pra vocês! Não fica usando assim, galera! Vocês juntam aí oito Doce Raro! É bem melhor você pegar e fazer a Tigela de Doce Raro, galera! Por que é melhor você fazer a Tigela? Porque se você dá uma Tigela, ele evolui de primeira, galera! E funciona aí, ó! Com qualquer Pokémon! Calma aí, deixa eu estar fazendo assim, senão eu vou perder! Pronto! Ó! Como você pode estar vendo, ó! A Tigela evolui direto, galera! Ó lá! Agora tem um Gyarados e agora eu vou ter também o Arvissar, galera! Mano! Então, a Tigela de Doce Raro evolui de primeira, mano! Então, se você quiser evoluir rápido o seu Pokémon, você dá a Tigela de Doce Raro pra ele, beleza? E, cara, tem muitas coisas legais que nem tem a Pokémon Montura, galera! Pra que serve a Pokémon Montura? Você coloca no seu Pokémon, tá ligado? E você consegue, tipo, subir em cima do seu Pokémon, galera! Olha isso daqui que top, galera! Mano, olha isso! Nossa, mano! É muito top, galera! Tipo, é muito top mesmo, galera! E também tem umas coisas bem legais que eu quero mostrar pra vocês, que é a Mega Evolução, galera! Você consegue fazer a Mega Pedra, tá ligado? Que é bem fácil! Eu também mostro aqui na Crafting Table! E você faz, tipo, a Mega Anel! Aí é o Mega Anel! Você pega o seu Mega Anel! Esse daqui não vai evoluir, provavelmente, galera! Porque não tem a Mega Evolução do Gyarados, ó! Calma aí! Deixa eu só tá tirando a Pokémon-tura dele! Deixa eu tá tirando a Pokémon-tura dele! Tira, tira, tira! Aí, tirei! Ó, o Gyarados não evolui, galera! Não Mega Evolui! Porém, o Ivysaur, galera! Tem a Mega Evolução do Ivysaur, galera! Olha que top, mano! Pensando a Mega Evolução, galera! Tô, tipo, bem massa mesmo! E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês quase todos os Pokémon da Adam, beleza, galera? Olha aqui, galera! Tem muitos Pokémon! Tipo, muito Pokémon mesmo! Como tem muito Pokémon, eu não vou tá mostrando todos! Eu vou tá mostrando os mais legais! Que é o Venasaur, galera! E eu não vou tá mostrando, tipo, na versão... É... Na versão Shiny, tá? Aí vocês baixam e veem a versão Shiny! Nossa, esses daqui são novos, galera! Esses daqui são novos e eu vou tá mostrando aqui pra vocês! Que antes não tinha Gashley, Gengar, não tinha Executor também, galera! Então eu vou tá mostrando Executor, vou tá mostrando Charizard... Os Aptos não pode faltar! Kabutos, Golduck! Caraca, eu vou pegar esse pássaro também, que é muito louco! Que é o Furo! Vamos tá pegando mais aqui Pokémon! Mewtwo também, bem insano mesmo! Galera, eu peguei alguns Pokémons aqui e vou tá mostrando pra vocês, como você pode tá vendo! Esse daqui é o Venossaur! A Beedrill, mano! A Mini Beedrill! O Raichu! O Pikachu! Sandless! Esse daqui é o Perthian! Esse daqui é o Primeape! O Ghastly! Nossa, olha o Ghastly, mano! Que louco! O Haltor, galera, mano! Olha esse! Tem muito Pokémon top, galera! Tipo, é muito Pokémon top mesmo, mano! E a Adam, cara! Eu não vou tá conseguindo mostrar todos os Pokémon, galera! Porque, tipo, tem mais do que 30 Pokémon, cara! Fácil! Esse aqui é um dos meus favoritos, galera! Esse aqui é o Cloyster, mano! Bem da hora! Slowbro! Esse aqui é o Gengar, galera! É novo o Gengar! O Charizard, mano! Nossa, o Charizard é top! O Zapdos, galera! O Cabutos, mano! O Cabotops, na real! Esse aqui é o Golduck! O Fearow! O Mewtwo, mano! O Mewtwo aqui é Dark, tá, galera? Tipo, ele é o Mewtwo mais, assim, pretinho mesmo, tá ligado? É o Mewtwo, mano! Bem top mesmo! Mas o Mewtwo é muito lindo, cara! Eu mostrei os Zapdos? Não, eu não mostrei os Zapdos, né, galera? Então, deixa eu tá pegando aqui... Ah, mostrei sim os Zapdos, mano! Caraca, eu achei que eu não tinha mostrado os Zapdos, velho! Mano, muito top mesmo essa Adam, cara! Muito top, mano! Calma aí! Vamos tá pegando mais Pokémon aqui pra vocês! Mano, tem o Frereon! Tem o Wartikuno, que é um dos meus lindados favoritos! O Joutel! Tem o Niddle Queen! Também tem o outro, que é a versão Homem, tá ligado? Tem o Lapras, galera! Bem bonito mesmo! Vamos lá, pras A9Tales, que também é muito linda! Tem o Poliwag, galera! Mano, muito louco! Tem o Varpodal! Tem o Executor, mano! Que também é novo! O Executor é novo! E eu vou tá mostrando também a outra versão do Executor, né, mano? A evolução do Executor, mano! Ele é novo, velho! Tipo, ele é bem bonito, mano! Ele, tipo, é cheio, vários ovinhos assim, tá ligado? E quando ele evolui, galera, ele, tipo, fica mó grandão e com três cabeças, mano! Então, tipo, esse Pokémon é mó da hora! No anime é um bravo, um triste e um feliz, tá ligado, mano? É que eles fizeram os três felizão, mano! Bem da hora, tipo, só que ele é bem grandão no anime! Ainda mais na versão de Alola, mano! Tipo, é muito top! E, galera, tem a Equipe Rocket, mano! A Equipe Rocket, ela é 880, tá ligado? Você consegue tá trocando com ela algumas coisas, como você pode tá vendo! E você também consegue batalhar com ela, ó! Você tá vendo que ela já soltou ali o Pidioto, né, mano? O Pidiote, na real! Então, você também consegue tá batalhando com a Equipe Rocket, galera! Bem top mesmo, mano! Bem top! Solta o Pokémon e ganha algumas coisas! E se você quiser batalhar com algum amigo, galera, eu vou tá ensinando aqui pra vocês a batalhar com algum amigo, tá? Pra batalhar com algum amigo, você precisa de um item chamado Lutador, galera! Se você precisa desse item aqui, Lutador, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui um Pokémon aqui só pra, só pra, tipo, usar aqui pra te ensinar mesmo, tá ligado? Calma lá! Beleza, galera! Eu vou tá usando a Butterfree, mano! Eu pego aqui a Butterfree, tá ligado? Eu dou aqui o Poké Premium pra ela e ativo o Lutador, mano! Você pode ver que qualquer Pokémon que ela ver, ela vai lutar, tá ligado? Ela vai lutar com outros Pokémon lá, ela tá lutando, ó! Tá lutando contra o Hatcate, galera! Por quê? Porque eu dei o Lutador pra ela, então ela vai lutar, tá ligado? Ela vai ficar lutando enquanto tiver o Lutador! Aí se ela não quiser... Se você não quiser mais lutar, você clica de novo aqui com o Lutador, tá ligado? Que ela vai parar de lutar, mano! E eu morri pra minha Butterfree, galera! Pode acontecer isso daí também, tá? Pode acontecer! Isso daí é normal, natural da Adam, mano! Que tá bom! Mas, galera, mano! Essa é a Adam Pokémon Serp, tá ligado? Que, na minha opinião, é a melhor Adam de Pokémon, cara! Tipo, sem dúvida alguma, mano! É muito legal! É muito avançado, assim! Pra as Adams de Pokémon, cara! E ela deu um passo grande, velho! E essa totalização chegou muita coisa nova! Chegou o Gengar, que era um dos Pokémon mais pedidos! Mas é isso, galera! Mano, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado! Se gostaram, clica do botão de gostei! Que isso ajuda o crescimento do canal! Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho! Então, for só um vídeo por dia pra você não perder nenhum! E, galera, mano! Comenta aí o que você achou dessa Adam! Porque essa Adam tá muito da hora, beleza? Então é isso aí, rapaziada! Um forte abraço! Um beijão! Valeu! Falou! E tchau! Fui, rapaziadinha! Até o próximo vídeo! É nóis! Fui, rapaziadinha!